Olá, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte recebe inspeção do Conselho Nacional de Justiça Na reportagem de Vanessa Camilo, você confere como foi a solenidade realizada no plenário da Corte de Justiça Potiguar para receber a Corregedora Nacional de Justiça e demais representantes do CNJ A solenidade de abertura oficial dos trabalhos de inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça no Tribunal Potiguar foi realizada em formato híbrido A cerimônia marcou o início de uma semana inteira de inspeção em 77 unidades do Poder Judiciário Potiguar de primeiro e segundo graus, setores administrativos, além de um cartório É uma inspeção corriqueira, até já deveria ter acontecido, não fosse a pandemia que nos vimos obrigados a suspender o nosso calendário no primeiro semestre e tem como objetivo conhecer o andamento dos trabalhos no tribunal As inspeções presenciais da Corregedoria Nacional de Justiça nos tribunais estaduais foram retomadas no dia 13 de setembro O TJRN foi o segundo tribunal a passar por inspeção presencial após a retomada dos trabalhos nesta modalidade As inspeções da Corregedoria Nacional resultam em relatórios que apresentam as boas práticas e as deficiências encontradas nas unidades visitadas além de recomendações para que as unidades melhorem o desempenho caso seja necessário O presidente do TJRN, desembargador Vivaldo Pinheiro, ressaltou que o Poder Judiciário tem facilidade em acolher orientações que ajudem a melhorar os serviços O Poder Judiciário Potiguar é um terreno fértil para acolher as orientações do Conselho Nacional de Justiça, para se tornar mais eficaz e mais eficiente na gestão processual e atender as demandas da sociedade nos seus principais anseios O Tribunal de Justiça do Estado já pagou mais de R$ 166 milhões em precatórios em 2021 Desde o início da série histórica, em 2013, esse é o maior volume de pagamento já feito em um único ano E esse resultado é apenas uma parcial Até dezembro, a quantidade de pessoas beneficiadas ainda pode aumentar Sobre esse assunto, conversamos com o juiz Bruno Lacerda que é o responsável pela divisão de precatórios do Tribunal de Justiça do Estado Acompanhe agora parte da entrevista Nós estamos muito satisfeitos com o resultado deste ano de pagamentos de precatórios Alcançamos uma marca histórica, mais de R$ 160 milhões, R$ 167 milhões aproximadamente A nossa meta é ultrapassar esse valor e encerrar o ano com as contas com recurso para pagamento de precatórios esvaziadas ou praticamente esvaziadas, para que o dinheiro chegue efetivamente ao seu destinatário final, que é o credor Essa entrevista completa sobre o pagamento de precatórios em 2021 Você pode assistir no Justiça e Você desta semana O programa é exibido em diversas emissoras do Estado E se você quiser rever as edições anteriores, é bem simples Basta acessar o canal do TJRN no YouTube Veja agora o que foi destaque no Judiciário Potiguar nos últimos dias O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte é um dos três mais eficientes entre os 12 tribunais de pequeno porte do país É o que aponta o índice de produtividade comparada da Justiça O indicador criado pelo Conselho Nacional de Justiça Para calcular o que foi produzido a partir dos recursos e insumos disponíveis para cada tribunal No ranking deste ano, que tem como base 2020, o TJRN ficou em segundo lugar Atrás apenas do TJ de Rondônia e a frente do Acre Todos com a pontuação máxima de 100% No ano passado, a Justiça Potiguar alcançou um índice de 78% O que representa um aumento de 22 pontos percentuais no resultado deste ano Esse resultado é o melhor do Tribunal Potiguar Desde que o CNJ criou o índice de produtividade comparada da Justiça Esta edição do TJRN Notícias termina aqui Mas se você quiser saber mais sobre as ações do Judiciário Basta acessar agora mesmo os nossos canais na internet Vá lá, curta, compartilhe e comente A sua opinião vale muito Participe! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti